Edmar Moreira, quais os níveis de proteína, de proteínado de baixo consumo, médio consumo e alto consumo? Geralmente, Edmar, a gente tem a divisão no sistema de produção comercial e técnico mesmo, até por registro do Ministério da Agricultura, somente duas categorias, viu? Baixo consumo e alto consumo, beleza? Quais os níveis de proteína em proteínado de baixo consumo? Proteinado de baixo consumo, se for período das águas pico, das águas capim de ótima qualidade, 20% de proteína, não precisa mais do que isso. À medida que você vai adentrando na seca e você tem regiões com uma seca mais rigorosa, isso vai aumentando para 25, 30, 35, eu já vi proteinado de 40, não vejo necessidade em proteinado de 40, mas existem proteinado de 40 no mercado. Então vai aumentando à medida que vai disponibilizando a matéria seca bem mais seca do que o normal, né? Agora, proteinado de alto consumo é 20% de proteína. Não vejo necessidade de mais do que isso, porque a ingestão do animal já é o dobro. Então ele vai ingerir o dobro de grama de proteína.